Lando Norris é o Polyposition com um finalzinho de quali bem anticlimático, mas vamos falar sobre isso agora. Chegou mais uma leva de novas camisetas na Paddock BR, você adquire entrando pelo link aí na descrição, 100% algodão, não encolhe, tem moletons belíssimos também, tem polos, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Se tem jogos e gift cards na Instant Gaming, vários jogos em promoção, inclusive jogos grandes, entre lá pelo link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, nosso vídeo de primeiras impressões do Qualifying, os dados que vocês gostam, que a gente debate bastante, vou deixar para amanhã, então amanhã de manhã vamos ter esse vídeo comentando dados específicos, agora eu quero dar as minhas primeiras impressões sobre esse Qualifying, que teve parque aberto entre a Sprint e o Qualifying, as equipes podem mexer nos seus carros e com certeza mexeram. E se a gente olhar para o Q1, você já vê uma grande surpresa, que é o Hamilton ficando em 19º. E mesmo se a volta dele tivesse contado, a anterior, ficaria em 16º, ou seja, o Hamilton teria sido eliminado do mesmo jeito. Ele simplesmente não apareceu durante o final de semana. Eu até postei, se não me engano, no Instagram falando, olha, o carro da Mercedes está nervoso, está perdendo a traseira, desde ontem, desde os treinos livres, o carro da Mercedes está em altos e baixos. E nós vimos na corrida que eles realmente não performaram na Sprint, e aí fica aquela expectativa, vão mudar o carro, será que as coisas vão melhorar para o Qualifying? Qualifying tudo bem, num horário totalmente fora do que vai ser a corrida amanhã, mas ainda assim a Mercedes também não estava fazendo grandes exibições. O Hamilton está perdido, absolutamente perdido no final de semana todo. Já o Russell andando um pouco melhor, mas o Russell também não vinha para fazer, nossa, brigar por poliposition, e bateu no finalzinho no Q3, ele que gera a paralisação do Q3, que acaba com a disputa pela poliposition, uma saída bem brusca do carro, você vê que ele vai fazer a corrida, simplesmente perde o carro, uma batida forte, ainda bem que saiu andando, tudo certo com ele, mas a Mercedes claramente está desequilibrada, e aí ficou a surpresa no Q1, do Lewis Hamilton ficando em 19º. As duas Williams, não sei se a gente considera necessariamente uma surpresa, mas esperava-se talvez passar para o Q2. O detalhe é que o Colapinto mais uma vez andou junto do Albon, a diferença entre eles foi de 11 milésimos, é muito pouco. Gente, a gente está falando de um piloto badalado, que é o Albon, comparado a um cara que chegou agora na Fórmula 1, caiu de paraquedas na situação e está andando junto dele a todo instante, às vezes até melhor. O Colapinto está chamando muita atenção, muita mesmo. Até o momento o argentino tem sido assim excelente nas suas exibições. Já no Q2 nós perdemos as duas Alpha Tauris, as Visa Cash Apps, perdemos a Alpine do Ocon, a Aston Martin do Stroll e a Haas do Hulkenberg. Geralmente o Hulkenberg lá na frente do Magnussen, mas perdemos também a Haas do Hulkenberg. Diria que não tem grandes surpresas aqui nesse Q2, é o pessoal que a gente já espera que esteja sendo eliminado mesmo. No Q3 é que o negócio fica embolado de uma forma um pouquinho estranha, por quê? Você tem a Aston Martin do Alonso, a Alpine do Gasly que está ali aleatoriamente, conseguiu uma excelente volta com atualizações, e a Haas do Magnussen, são três carros ou três pilotos que não necessariamente a gente espera que esteja passando para o Q3. E mesmo assim ficaram na frente do Pérez. Eu sei, vou pegar no pé do Pérez, o Pérez quando concluiu a sua volta não foi uma grande volta, ele estava ali para oitavo, sétimo, alguma coisa assim, não foi uma grande volta, aí teve a volta deletada e teria mais uma chance no finalzinho, acabou não tendo por causa da batida do Russell. Mas o Pérez larga em décimo, você vê que há um sério problema com o Pérez, porque ou ele não performa ou então, quando ele tem a chance de fazer uma boa volta, alguma coisa acontece com ele. Então o Pérez não se ajuda e também as circunstâncias não o ajudam. É complicado, a situação do Pérez é muito complicada, eu acredito que a Red Bull deve sim trocar o Pérez para o ano que vem, o Christian Rony já está puto, eu fiz vídeo sobre isso esses dias, aqui essa semana, aquilo que parecia certo para o ano que vem não está tão certo assim. Então está difícil a situação para o Pérez, está muito difícil mesmo, vai largar na décima posição, na sprint ele não conseguiu recuperar várias posições, vamos ver se agora consegue. Vindo ali em sequência Magnussen, Alonso e Gasly, o Russell com a batida fica em sexto, não sei se iria um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo com as voltas do pessoal, mas é um resultado que para a Mercedes está bom, pelo que ela tem apresentado durante o final de semana, e aí no top 5 é que o negócio fica bem interessante. O Piastri andando bem atrás do Norris, nós estamos vendo uma diferença grande entre os pilotos da McLaren e o Giafone falou muito bem na transmissão, o Piastri oscila muito ainda, é um piloto que em um final de semana vai andar demais e no outro vai ficar ofuscado, e tudo está indicando por enquanto que vai ser um final de semana ofuscado do Piastri, pode ser que amanhã temperatura de pneu e tal, o Piastri ande melhor e consiga recuperar posições? Claro, pode ser, mas num primeiro momento que nós temos do recorte desse final de semana e olhando para esse Qualy pós-mexida no carro, não está muito legal a situação do Piastri. As duas Ferraris, mais uma vez no Qualy Fine, não estão extraindo aquilo que a gente espera, a simulação de corrida da Ferrari foi excelente, se eles não mexeram no carro e pioraram a situação, amanhã pode ser que a Ferrari surja como uma das favoritas para brigar por vitória, mas claro, a gente só vai descobrir na pista se a Ferrari fez alguma modificação ou não, mas por enquanto é um carro que falta muito com o Qualy Fine, você vê que o Sainz tomou 3 décimos e o Leclerc 4 décimos do Norris, e na corrida está desempenhando melhor. Mais uma vez Sainz mostrando que está animado para esse final de semana, ele veio com um pouco mais de gás, fez uma sprint maravilhosa, e agora um Qualy Fine muito bom se comparado ao Leclerc, que é um piloto extremamente rápido de volta rápida, então nós sabemos que não é fácil bater o Leclerc na volta lançada, e o Sainz bateu, então méritos para ele, as duas Ferraris saindo em terceiro e quarto. E na disputa pelo título, é aí que fica a grande incógnita, Norris não parece estar no seu melhor final de semana, parece que a Red Bull acertou o carro para o Verstappen, e o Verstappen é o melhor piloto do grid, nós estamos falando disso já há um bom tempo, há pelo menos uns dois ou três anos, é o melhor piloto do grid e está atirando no braço, tanto é que, repito, de Miami para cá, o Norris tirou um ponto do Verstappen, mesmo tendo um carro muito superior, então o Verstappen está conseguindo manter a sua vantagem, mesmo tendo um carro inferior, e agora que aparentemente, pelo menos para a Austin, a Red Bull acertou esse carro, o Norris vai precisar extrair um pouco mais. Ele seria pole se não fosse a batida do Russell? Difícil dizer, porque o primeiro setor do Verstappen era o melhor da sessão, enquanto o Norris não melhorou o primeiro setor, então o Norris ia ter que fazer um belo de um temporal no segundo e terceiro, para poder bater o Verstappen. Então o mais provável é que o Verstappen pegasse essa pole. Ainda assim ficariam próximos, bem próximos, a gente está vendo que o grid está ficando cada vez mais próximo, isso é ótimo. Se a corrida de amanhã for que nem a sprint, vai ser excelente, vai ser animadíssima, a gente quer ver isso, quer ver disputa, a gente quer ver carro ultrapassando, briga, e claro, se possível, briga na tabela de pontos também. Só que a diferença entre Norris e Verstappen ainda é considerável. E eu devo chamar a atenção para o que o Reginaldo Leme falou no finalzinho da transmissão. Essa relação amistosa entre Verstappen e Norris não passa a sensação de uma disputa de título mundial. Talvez se o Norris chegar muito próximo do Verstappen, o Verstappen comece a ficar mais puta ali e tal, pode ser que vire uma rixa mesmo, aquela coisa que a gente espera aquele ambiente hostil. Por enquanto, não passa a sensação de uma disputa por título mundial, como por exemplo foi Verstappen e Hamilton. E eu confesso que sinto falta desse tipo de coisa. A disputa pela pole position está legal nas corridas, nos finais de semana, a disputa na pista está legal, a gente quer ver mais disso, só que falta essa chama no fora da pista, falta aquele olhar de rivalidade, coisa que não está tendo. Então o Norris faz a pole position por 3 centésimos, muito próximos, a corrida de amanhã promete bastante, a McLaren parece um pouquinho mais desequilibrada do que a Red Bull do Verstappen e eu preciso pontuar claramente a Red Bull do Verstappen e vamos ver se amanhã teremos uma bela prova, repito. Traremos vários dados para vocês amanhã, telemetria, comparativos, uma coisa bem rica em conteúdo para você que gosta desse tipo de avaliação, para a gente entender onde cada um ganhou ou perdeu. Então deixe a sua opinião sobre esse qualifying, quem chamou a atenção para você, quem não chamou, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, entrar no nosso canal de cortes, inclusive postamos hoje um canal, um canal a um corte excelente da nossa conversa com o Adalto, ele falando sobre Senne Prost, como era na época e da visão dele, cara, fantástico. Dá uma olhada lá que você não vai se arrepender. Um grande abraço, valeu e falou!